Ei professor! Você não precisa mais passar horas, dias ou semanas tentando montar seus planos de aula alinhados a BNCC. Com nossos planejamentos exclusivos você pode diminuir em até 80% sua rotina. Tem acesso imediado a todos os planejamentos de aula prontos e 100% editáveis. Você já pensou em não ter o trabalho de passar horas e horas montando seus planejamentos? Adquirindo nosso material você irá receber planos de aulas prontos para educação infantil e ensino fundamental de todas as disciplinas. Materiais de qualidade inéditos e atualizado pela BNCC. 100% editável e adaptável às diferentes realidades escolares. E não é só isso. Adquirindo somente hoje você vai ganhar alguns bônus exclusivos. Planejamentos diários, planejamentos semanais, planejamentos mensais. Planejamentos, datas comemorativas mais atualizações mensais inclusas são mais de 1.500 planos prontos, editáveis e 100% alinhado a BNCC. Mas corre pois estes bônus são vendidos separadamente e adquirindo hoje o kit de planejamento você vai receber todos, gratuitamente sem perda de tempo. Tendo acesso a esse conjunto de planejamentos de aula alinhado a BNCC o professor terá a possibilidade de aprimorar sua prática pedagógica e focar a sua atenção e ação no processo de ensino e aprendizagem. O acesso ao material chega no seu e-mail você pode imprimir quando e onde quiser e começar a planejar suas aulas. Essa é a sua chance de adquirir 5 materiais completos com o preço de 1. Kit de planejamentos 2023 mais adquirindo hoje você terá um super desconto mais alguns bônus especiais, vários jogos criativos e lúcidos, sem perda de tempo, jogos prontos para uso, além dos planos BNCC prontos e editáveis que mencionamos mais os bônus e brindes. Acesse o link para o site oficial na descrição desse vídeo e receba hoje mesmo. Acesse o link para o site oficial na descrição desse vídeo e receba hoje mesmo.